Bom dia, Pedro. Bom dia. Como é que é possível, depois do jogo ser o jogo atípico, a nível do resultado e com vários condicionantes do próprio jogo, como é que é que a equipe corrigiu e como é que o tempo é para o jogo que é difícil de ganhar a equipe, como é que está moralizado? Bom dia. Prontos, prontos e que venha ao jogo. É aqueles momentos, aqui ninguém se pode esconder de nada. A frustração foi grande, mas está atrás e se andarmos aqui a lamentar o que está para trás, nós saímos disto. Portanto, fizemos isto, é um bocado, pode parecer esquisito dizer isto, mas e analisando depois o jogo, fizemos um bom jogo, tivemos bola, tivemos oportunidade de jogar, agora fomos infelizes. Portanto, foi um golpe muito duro para todos nós, mas já passou e a melhor resposta é estamos numa semana agora muito importante para todos nós, para o clube, podemos fazer a história também no clube, num passado recente, aquilo que poderá acontecer e depende de nós. Portanto, é uma semana muito importante, mas o foco está todo no jogo de amanhã. Esse sim é o jogo mais importante para nós. Portanto, a equipa está pronta, está preparada e é aquele grito de revolta dentro do campo que tem que ser dado, acima de tudo também, de ninguém se esconder do jogo, nem do colega e assumirmos dentro do campo aquilo que queremos, que é a vitória. Muito sinceramente, preocupa-me o Braga como preocupa qualquer equipa. Preocupa-me em termos de análise, aquilo que temos que identificar. E quem tem medo de perder, vai perder. Quem joga para não perder, vai perder. Quem pensa pequeno, vai ser pequeno. Portanto, nós não temos aqui, não temos margem para estarmos a pensar no que quer que seja. A nossa margem é foco total no jogo, seja o Braga, seja quem for. Temos noção das individualidades, do plantel, temos noção disso tudo, da forma como jogam, como têm jogado. Mas isso é o nosso trabalho e, sinceramente, temos interpretado, ainda agora, o último jogo, a quantidade de bolas que ganhamos no meio do campo ofensivo, porque sabíamos daquela forma de sair do Vitória de Setúbal, que foi muito bem interpretado e bem conseguido por parte dos jogadores. Portanto, é continuar. Não desviarmos e não darmos aqui ao sabor do vento, desesperados pelo que quer que seja. Portanto, venham ao jogo, seja contra quem for, é fora, é o Braga. E vamos confiantes de fazer um grande jogo mesmo. Existe hoje mais responsabilidade sobre a equipa tendo em uma parte que antes de um jogo no Braga, já podemos considerar que elas são um grande, um grande, que é dos mais fáceis de preparar em termos de pós-preendedores, que é essa motivação. Mas em função de tudo aquilo que tem acontecido com esta equipa, há mais pressão para este jogo? Não, não. A responsabilidade é sempre a mesma. Temos é que ser nós, nós, nós. A nossa responsabilidade é que tem de ser entre pares, tem de ser entre nós, cobrança entre nós. Temos sofrido golos caricatos, de erros que custam um bocado a aceitar, mas sobre isso temos que olhar uns para os outros e em quatro paredes corrigirmos as coisas e assumirmos. Portanto, aqui não há mais pressão nem menos pressão. Temos é que minimizar o erro, evitá-lo ao máximo e continuar com a qualidade que temos tido com bola, porque, como eu digo, não podemos jogar no desespero nem desviarmos daquilo que temos feito de bom. Mas temos de ter a capacidade, pois é, de minimizar ou reduzir ao máximo o erro, que ele vai existir sempre, mas temos de ter essa capacidade. Há aí um outro aspecto que eu gostava de olhar, sobre isso. São números. Sobra? São números. O Passos está neste momento e, se calhar, a gente acaba por justificar um gol, se calhar a esta situação. Segundo a pior, o segundo pior ataque, a terceira pior paredes. Acha que é um problema setorial ou já é um problema estrutural? Não é um problema de, se olharmos jogo a jogo, tudo o que tem acontecido. Portanto, o que cabe-nos a nós é minimizar ao máximo este tipo de situações. Estamos a falar de situações que nós queremos olhar um pouco uns para os outros como é que elas aconteceram. Portanto, mais do que nos estarmos a alimentar disso, temos que ter a capacidade de concentração máxima, porque cansa, estar ligado o jogo todo, concentrados, focados. E isso temos estado. Depois têm surgido alguns pormenorzinhos que isso faz a diferença. Nós nunca sabemos qual é a bola que vai dar golo ao nosso ou ao do adversário. Portanto, temos de desconfiar de tudo. Sobre esses números, vale o que vale, o que nos interessa, sinceramente, é o caminho e os pontos. Os números, com naturalidade, vão ao encontro daquilo que depois nós pretendemos, mas isso, para já, é o que interessa a menos. O que nos interessa mesmo é o caminho que temos que seguir e não desviarmos daquilo que acreditamos e que trabalhamos tão bem durante a semana. E o maior gozo que nos dá é o transferro depois para o jogo e termos a capacidade de não... Ninguém se esconder, porque o grupo é competitivo, é valente e temos que mostrar isso dentro de campo sem receios. Antes, pelo contrário. O Passos tem necessitado, naturalmente, e falo que o Passos vai ganhar uma volta, ter só uma meta pontual para que o Passos possa atingir para encarar-me-se uma volta como um objetivo. Nenhuma. Nenhuma. Jogo a jogo. Nenhuma meta pontual. Jogo a jogo. 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 Não vale a pena estarmos com o objetivo de X pontos. Nem temos sequer... Isso era... Na minha opinião, era um erro estarmos aqui com metas de pontos. Nós temos que ganhar, seja qual for o jogo, o próximo temos que ganhar sempre. Não vale a pena estarmos com metas. Portanto, as metas de pontos, acho que isso faz sentido falar quando há um objetivo mínimo, principal, alcançado, e vai-se reformular algum tipo de objetivos, com pontos, com algo a alcançar. Nós aqui não temos... Não vale a pena estarmos com metas de pontos na primeira volta. Não vale... Não temos tempo para isso. É três pontos, ganhar, jogar para ganhar, jogar para ganhar, olhos nos olhos, seja de quem for, com a nossa estratégia, com a nossa forma que temos de estar dentro de campo agora, minimizar ao máximo o erro. E acho que isso, já disse aqui várias vezes isso, temos sido castigados com o erro e não temos sido premiados com aquilo que temos feito. O que fala, o que vende, o que sai para fora, é o resultado. Temos noção disso, mas tudo espremido, nós temos noção do caminho que estamos a fazer. Portanto, vamos embalar. Continuar com esta qualidade de jogo, a definir melhor as jogadas, ter mais paciência e critério no último terço, e depois minimizar o erro. Parece simples a receita, não parece? Mas temos que a conseguir colocar dentro de campo. Dias de Braga, já colocam o nível do Porto de Figo ou Sporting ou milhares de ingressos? Isso é sabido, já basta olhar para os últimos anos, o que é que têm feito em termos de classificativos, o Pantel, tudo, portanto, mas isso a nós, vale o que vale. Eles vão entrar com 11, não é? Portanto, siga, para cima deles. Obrigado. 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 Obrigado.